Bom, não me machuquei Jeff, tá tudo bem. Aqui tem um colchão, né galera? Agora imagina se eu não tivesse colchão, né? Poderia ter me machucado, poderia ter machucado minha cervical, poderia ter machucado minhas costas, meu quadril. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança na prática da entrada do handstand. Bom pessoal, tô aqui hoje com o Jefferson. Jefferson vai fazer a parte prática. Como que a gente faz pra ensinar o aluno a não cair de costas, como eu caí no começo do vídeo, né? Na prática de handstand, é como dar segurança pro aluno em dupla. Depois, mais à frente, eu vou mostrar de forma individual, pra quem treina sozinho. Vamos supor que o Jefferson já esteja treinando, né? Ele já tem força pra ficar na posição, fez a prática de parede. Ele já faz a meia entrada bem feita, só que ele ainda tá com receio de chegar na posição vertical, com as duas pernas. E com certeza, né? A ideia é que ele tenha esse receio mesmo. Então, nesse momento eu começo a dar o suporte pra que ele chegue na posição e eu já passo a segurança pra que ele aprenda a sair. Vamos lá Jefferson, qual perna que tu vai colocar na frente? A perna de lá vai na frente, então... Lá pra cá? Pode ser. A perna de... qual perna que vai na... a de cá vai na frente? Vai na frente ou se eu venho... Ah, ok. A perna de lá vai na frente, eu vou auxiliar pelo lado de cá, coloco ele na posição e ele fica na posição. A ideia aqui é que eu me coloque atrás do Jefferson, escolha uma perna, por exemplo, eu quero essa perna e o braço do mesmo lado. Esse braço de baixo, ele coloca o peso pro lado... A gente sai pro lado oposto? Não, sai pra direita. Bom, o Jefferson sai pra direita. É bem normal acontecer isso quando a gente vai trabalhar em dupla, né? Eu tava esperando que ele descesse com a mesma perna que ele subiu primeiro. Normalmente eu faço assim. Por que que eu faço assim? Eu aprendi a fazer a estrela, né? A estrela a gente entra com essa mão, essa mão na frente, essa perna sobe primeiro e essa perna desce primeiro. Seria mais ou menos isso. E essa perna aqui desceu primeiro. Então pro cara que tá entrando na parada de mão, normalmente, normalmente ele entra com essa perna e essa mesma perna vai descer primeiro. Até falei com o Jefferson antes que eu não ia passar a estrela. Porque às vezes a gente perde muito tempo ensinando a estrela. E o Jefferson, como ele não sabe fazer a estrela, ele acaba descendo pelo lado oposto. Não tem problema. O aluno pode escolher o lado que ele se sente mais confortável. Por que que eu não ensino a fazer a estrela? Por um tempo eu ensinava, só que eu vi que tinha gente que tinha muita dificuldade, eu perdia muito tempo ensinando a estrela, quando dessa forma acabava sendo mais rápido. Então ele entra de novo, agora eu já sei que ele vai descer pelo lado de lá. Ele entrou, eu acompanho, coloco ele na posição. Me coloco atrás dele pra dar o suporte, deixo ele inclinar levemente a frente. Ele dá um passinho com a mão do lado que ele vai descer, giro o tronco e larga a perna pro lado. Eu tô o tempo todo dando suporte. O Jefferson já treina, já faz o handstand. Tem gente que vai ter um pouco de receio. Se caso vocês chegarem na posição, tô muito selado, tô com receio demais, não é a hora certa ainda. Pega mais prática, fica mais tempo na parede, ganha mais força, até vocês se sentirem mais seguros. Não tá na hora de fazer esse trabalho ainda. Vamos de novo, Jefferson. Entrou lá, eu vou acompanhar. Quem tá acompanhando tem que estar ligado. Trouxe ele pra cima, coloquei na posição. Dou a segurança. Fica aí, Jefferson, não desce. Eu me coloco atrás do Jefferson, deixo ele inclinar e falo, vai cair. Ele dá o passo e já larga a perna pro lado. Aos poucos, eu posso ficar cada vez menos em contato com o Jefferson. Vai de novo, Jefferson. Entrou. Eu já vou acompanhar ele, já cheguei aqui atrás. Vai cair. E ele já desce pro lado. Aí o que vai acontecer? Talvez vocês comecem a prática de vocês, pô, já sei sair. E aí vocês começam a fazer sozinhos. E aí quando vocês vão entrar sozinhos, vocês vão pensar em ficar na posição. Ao pensar em ficar na posição, vocês esquecem como descer, como sair. Pode acontecer. E aí isso faz com que vocês, naquele momento que vocês quiseram ficar na posição, começou a cair, vocês não sabem o que fazer e vocês podem acabar caindo de costas. Então no primeiro momento, eu vou pedir pra vocês, quando começarem a fazer esse trabalho, entra pensando em sair. Entra na posição, junta os dois pés lá em cima e já desce pro lado. Eu vou estar atrás pra dar o suporte. Vamos de novo, Jefferson. Agora, eu vou estar atrás só pra dar o suporte. Eu tô aqui, Jefferson, eu somo a parede. Se tu passar, vai bater em mim. Isso. Antes de chegar na posição, ele já afastou a perna, perna estendida. Perna estendida e desceu a perna até o chão. Ele não pode descer com a perna estendida e deixar o quadril cair junto. Senão, muito peso puxando ele pro chão. Entrou de novo, eu tô aqui só pra dar segurança. Se caso ele passar, ele vai bater em mim e ele não vai cair. Essa seria a forma mais rápida, digamos assim, quando o cara já tem uma boa força, já tem uma boa consciência. Seria a forma mais fácil dele aprender a sair sem se machucar. Isso feito em dupla. Agora, se eu for trabalhar de forma individual, vou mostrar pra eles, Jefferson. Eu vou entrar na parede. Vamos pensar o seguinte, vocês fizeram o trabalho de base. A gente não tá focando ainda em ficar na parada de mão. A gente não tá focando em tentar entrar pra ficar na parada de mão. A gente tem que continuar trabalhando na meia entrada. A gente tem que continuar fazendo trabalho de base. De ficar na posição, ganhando força, ficando confortável na posição. Pra futuramente a gente fazer o nosso trabalho de controle. Pra depois, depois que dominar na parede, pra depois a gente fazer o trabalho livre de handstand com segurança. Porém, a gente já tá ensinando a sair. E se caso essa meia entrada de vocês acabar sendo um pouquinho mais forte. Ou depois quando o trabalho de vocês na parede, vocês entrarem de barriga pra parede e ficarem muito próximos. Então, se caso acontecer de pender pra trás, vocês sabem como se virar pra não se machucar. Mas não é o foco ainda a gente parar na posição. Vou entrar na parede. Tem duas formas da gente entrar. Posso entrar na estrela, se vocês já fazem a estrela. Posso entrar dessa forma, me coloco na posição. Ou posso, de uma forma mais simples, como a gente ensinou no outro vídeo. Vocês podem se colocar na posição e ir caminhando, né? Ir caminhando pra trás. Já tenho nível de força, não vou me machucar. Consigo me segurar na posição, bem rente a parede. Dessa posição aqui eu não vou chegar tão perto da parede, porque eu ainda tenho um pouco de receio. Cresço. Faço as ativações. Essa perna aqui vai descer. Então, esse braço do lado de cá, meu braço direito, vai ter que dar um passinho na frente. Eu não posso, nesse momento, selar. Senão, não sai da parede. Eu vou descer assim, ó. Eu tenho que pensar que eu tô caindo pra trás. Então, essa perna vai descer, esse braço vai caminhar. A outra perna vai empurrar a parede, como se eu fosse cair. E eu já vou girando, ó. Já vou girando. E largo a perna pro lado. Vou girando e largo a perna pro lado. Tem que pensar nisso. Eu tenho que sair da parede pensando em girar e descer com o pé no chão. Eu não posso simplesmente me empurrar pra lá. Senão, eu posso cair. E também não posso selar. Senão, eu fico com a barriga na parede e vou descer raspando na parede o tempo todo. Eu vou acabar não me afastando da parede. Então, vai entrar de novo. Vai entrar na estrela, que é um pouco mais rápido. Entrei na posição. Tô na posição. Fecha o abdômen. Essa perna aqui empurra a parede. Enquanto que essa mão, mão direita e a perna, eu vou girar. E aos poucos, eu vou ficando confortável. Vou treinando dessa forma, até que eu consiga tirar as duas pernas. Quase parar na posição. Se caso passar, eu tô de boa. A gente vai usar nos próximos vídeos um trabalho de controle que vai ser fundamental na prática de vocês. E aí, vocês já vão estar com isso na cabeça. Então, não deixem de treinar essa parte de segurança. Aprendam a como sair da parada caso dê problema. Bom, então era isso, galera. Duas formas. Uma em dupla. Vocês vão ter que ter alguém que vocês confiem para dar suporte. Outra de forma individual. De preferência, vocês podem colocar um colchão atrás ainda para dar maior segurança no começo, até que vocês se sintam seguros. E acredito que vocês não vão ter grandes problemas. Se tiver alguma dúvida, não deixem de mandar as perguntas aí para nós. Pode mandar nos comentários. Não esquece de dar o joinha ali se estiver curtindo as informações que a gente tem passado. E se quiser se aprofundar um pouco mais no conteúdo que a gente está passando na calistenia, não esquece de clicar no link que aparece na descrição e preencher o formulário. Manda esse vídeo aí para os colegas de vocês que também treinam. E vamos para cima, galera. Bons treinos. E vamos para cima, galera. E vamos para cima. E vamos para cima, galera. E vamos para cima, galera.